Meu nome é Vitor Marques, eu sou médico veterinário formado na PMG, trabalho aqui na fazenda São João do Type há 10 anos, comecei minha atuação aqui como médico veterinário, hoje estou como gestor do setor de pecuária da fazenda. Meu nome é Pedro Henrique, trabalho na fazenda São João há 10 anos e há 10 anos eu trabalho no setor de pesada. A fazenda hoje tem 1.100 vacas em vacação, um sistema de cristal com cross-ventilejo e a outra parte cristal convencional, tirando em torno de 38 milímetros de leite por dia. Hoje nós estamos aqui no Bezerreiro para falar da vacina em força. Já tem cerca de 5 anos que a gente usa a vacina, a implementação dela foi feita no passado por causa de um alto índice de pneumonia que a gente tem nas bezerras, ou então o diagnóstico de doença respiratória que a gente tinha, esse número era de 60, chegou até 70% e se confundindo muito com aquelas bezerras que ainda o nosso número de diarreia é muito alto. Então a bezerra debilitada de diarreia, ela apresentava alguma dificuldade respiratória também por causa de outros motivos, então a gente acabava confundindo bastante o diagnóstico e tratando bezerras erroneamente ou então com dúvidas no diagnóstico. Com isso a gente foi vendo uma grande melhoria, principalmente nos primeiros dias de vida da doença respiratória do Bezerreiro e resolvemos depois, a gente viu um aumento com 60 dias, em torno de 50, 60 dias, então nós implantamos também a vacina com 60 dias. Então hoje como é que funciona? Todo mundo que nasce toma, espera juntar 10 e depois com 60 dias nós temos pesagens semanais por faixa de idade, então toda semana os bezerras que estão com 57 a 63 dias de idade são pesadas, então a gente vê o ganho de peso, então nessa rotina a gente vai lá e aplica em força. É uma vacina muito fácil de manejo, eu mesmo aplico, sem outras pessoas me ajudarem. Hoje o número está em torno de 10% de bezerras com pneumonia aqui no Bezerreiro, esse número já foi bem maior antes. A vacina veio ajudar quando baixou essa incidência, hoje que a gente trata a gente tem mais certeza e faz um tratamento mais assertivo nas bezerras. Tchau, 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 tchau.